Mas vamos falar do futebol profissional, porque o Atlético está aí caminhando para fechar as suas contratações, o mercado está aberto, a gente sabe que o Atlético tem algumas carências no seu elenco, mas existe uma expectativa muito grande para cima do Eduardo Cudê. E eu cheguei esta semana a acompanhar uma informação, uma declaração dos jogadores, falando da intensidade, intensidade que o Eduardo Cudê está colocando nos treinamentos do Atlético. E o Ale Oliveira tem um amigo que jogou com o Cudê, e ele falou recentemente, que é o Yuri Alberto, hoje no Corinthians, que o negócio era tão feio na pré-temporada que ele chegava em casa e estava morto. Parecia que as panturrilhas, tinha um jacaré mordendo cada panturrilha, porque o treinamento é forte, a parte física é muito forte, e o físico técnico, que a gente chama e que é muito comum nessa fase do treinamento, que você faz a parte física, muito próxima do que é a realidade do jogo, mas já batendo na bola, voltando a ter intimidade e tal. São treinos muito fortes, muito intensos, principalmente na pré-temporada, onde você tem tempo para isso, porque no calendário do futebol brasileiro, embora nessa temporada seja muito menos pior do que nas outras, principalmente nas recentes, você só tem o tempo de se recuperar de um jogo para o outro. Muitas vezes você não consegue ter uma preparação adequada, mas não, nessa fase aqui, principalmente nessa temporada que começam os treinamentos em dezembro, começaram, você pode dar uma forçada maior, e é isso que tem acontecido, o Cudê tem essa característica, e os jogadores têm elogiado demais, os do Galo, inclusive, o trabalho que tem sido feito lá no CT, e a certeza que todo mundo vai estar muito bem preparado. Ô Nath, o Cudê é aquele treinador, se faltar técnica, a vontade não pode faltar? Também, a vontade não pode faltar, mas essa intensidade que a gente fala do trabalho, o característico dos trabalhos do Cudê, ela não é uma intensidade que diz respeito só à luta dentro de campo, à entrega, é uma intensidade no modo de atacar o adversário, no modo de pressionar para ter sempre a bola, no modo de pressionar para recuperar essa bola com agilidade quando o time perde, né, Romano? É uma forma de jogar que pressiona o seu adversário o tempo todo e que coloca o Atlético como protagonista. Então, sim, eu acho que nós veremos essa intensidade pensando o ponto de vista tático, mas veremos também a entrega, a dedicação, a competitividade dentro de campo, que em alguns momentos faltou isso ao Atlético, e acho que se a gente for elencar motivos pelos quais a temporada 2022 não foi de sucesso do Atlético, acho que essa palavrinha pode entrar aí como falta, né? Em alguns momentos o Atlético não foi um time competitivo ou oscilava, oscilou com relação a isso durante a temporada, ou seja, em algumas partidas, dependendo da competição, entrava com muita vontade, com muita garra, e em outras nem tanto, e oscilava também dentro do próprio jogo. Tinha partidas que os primeiros 10, 15 minutos eram de muita entrega, de muita intensidade, o Atlético competindo, mordendo, recuperando a bola, indo para cima do adversário, e ia passando o tempo e o Atlético não conseguia manter isso. Então, a expectativa para 2023 é que esses erros não se repitam, e que essa intensidade toda seja revertida de maneira positiva no desempenho esportivo. E assim, o Kudê, por ser argentino, e a gente sabe que ele é um cara enérgico, né? Assim, à beira do campo. Ele tem cara de doido. Cobra muito, briga muito. Então, acho que de modo geral, nós veremos um Atlético mais ligado, mais elétrico, né? Até pelo perfil do seu treinador, que é a Argentina, e a gente sabe que essa garra que eles têm, essa vontade de competir, de brigar o tempo todo dentro de campo, acaba passando também para os jogadores. E tem muita coisa, né, Rorô, Nath, Simões e a nossa audiência, que é treinável, né? Então, não é garra exatamente, não é treinável, mas você sofrer mais durante a semana, para no fim de semana, no dia do jogo, você está mais preparado. E aí, o que acontece, para quem não acompanha muito o dia a dia de treinamento? Você divide isso em pequenos jogos, né? Marcação, pressão. Você cria ali algumas regras para que você, o time que você está treinando, né? Aquele grupo que você está treinando, se esforce e tenha o conhecimento, né? Tenha as informações para marcar de forma pressionada, de acordo com o que o seu treinador pede. As informações que ele passa, o jeito que ele gosta. E aí, você vai criando uma competitividade durante o trabalho, que é um pouco tático, um pouco físico, um pouco técnico, criando regras ali, para que você dê ênfase naquilo que você quer trabalhar. Serve para finalização, serve para marcação, pressão, serve para saída de pressão. Você vai criando aquilo, e aquilo vai ficando automático na tua cabeça. Quando o adversário vier pressionar, como é que eu vou sair? Quando eu quero pressionar, como é que eu vou sair? E assim por diante, você vai criando jogos. Isso, se você procurar, dar uma busca na internet, você encontra. O que você não vai encontrar, primeiro, as informações que o treinador quer passar, cada um tem um jeito, e a forma como ele quer passar. O jogador brasileiro, principalmente, ele sente muito a presença do treinador. De gritar, de incentivar, de estar ali perto, nem do auxiliar. O auxiliar, muitas vezes, perde muito valor. É o treinador mesmo, é o chefe, é o olho do chefe. E falando, incentivando, dando bronca, corrigindo, e isso o Codê tem. Alexandre, você está na expectativa para ver esse trabalho do Eduardo Codê, para ver o time do Atlético jogar? Olha, Romano, a expectativa é, assim, muito grande, por um aspecto. O Atlético fez um 2022 muito abaixo do que a gente esperava. Isso do ponto de vista esportivo. O Atlético apostou em outro argentino, o Turco Mohamed. A gente precisa lembrar que, desde a queda do Dudamel, o venezuelano, o Atlético mudou de patamar. Passou a contar com a colaboração dos quatro R's. Eles trouxeram o Jorge Sampaoli. E as contratações começaram ali. É, Zaratio, né? É, mas ali, Júnior Alonso... Ali começaram as contratações. Embora a Arana e Allan já tivessem chegado naquele início de ano, mas ali começaram. Quer dizer, aí o Atlético já teve o Jorge Sampaoli, o Cuca, o Turco Mohamed e o Turco de novo. E o Cuca de novo. Agora vai ter o Kudê e, antes desse processo, era o Dudamel. Então, se a gente pegar de 2020 para cá, 2021 e 2022 em três temporadas, o Atlético teve Dudamel, Sampaoli, Kudê, Turco, Kudê e agora contrata o Kudê para a temporada 2023. O único brasileiro nessa história toda é o Cuca. Foi o único que ganhou. A Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Claro, tem muito mérito do Cuca, essa questão toda. Mas o Kudê, ele tem esse grande desafio de, a partir dessa era dos treinadores estrangeiros do Atlético, conseguir dar o resultado esperado. Eu acho que o Jorge Sampaoli fez um bom trabalho no Atlético, um bom trabalho de indicação de jogadores, porque a base desse time do Atlético até hoje foi do Sampaoli. A gente não pode esquecer que, inclusive, as contratações de Nacho e Hulk foram avalizadas por ele. Você vai se recordar disso. Na reta final dele, o Atlético já tinha Nacho e Hulk. Ele acabou não ficando, indo para o Olympique de Marseille. Mas o Sampaoli montou essa base, levou o Atlético ao terceiro lugar do Brasileirão num ano em que poderia ter sido campeão. O Atlético foi um dos times que não quis ser campeão brasileiro e acabou que o Flamengo ficou com o título. Mas o Kudê, dos treinadores estrangeiros que o Atlético trouxe, aí a gente pode até botar o Dudamel na conta, Dudamel, Sampaoli, Turco Mohamed, eu o vejo como o mais preparado para poder comandar o time. Primeiro, porque ele já teve a experiência anterior no Internacional e foi muito bem sucedido. Segundo, porque é um treinador que a gente percebe que tem um esquema muito mais equilibrado. E o equilíbrio faltou a Sampaoli, e a gente vai se recordar disso em vários momentos. O atleta tinha um jogo na mão e se perdia num esquema extremamente ofensivo em determinados momentos. Até irresponsável, certas vezes. Você precisa saber jogar. Então, eu vejo o Kudê com essas características. E outro lado que a gente pode colocar do Kudê, que ele é um treinador que sabe muito bem usar o grupo. Ele mostrou muito o grupo durante esse período dele no Internacional, que foi ali de praticamente seis meses, e mesmo no Racing, quando ele conseguiu ser campeão com o Racing. E isso lá na Argentina não é uma coisa fácil, assim, você desbancar River e Boca no campeonato argentino. E ele tem uma outra coisa a favor dele. Que, como ele trabalha todo o grupo, e o Alê destacou isso aí, os trabalhos de marcação-pressão, uma competição no treinamento, ele tem um outro fator a favor dele. Como ele treina todo o grupo de forma igual, ele não é o treinador de um time, ele é o treinador de um grupo. O futebol, desde a pandemia, mudou. Então, ele é um cara que tem as cinco substituições como na montagem de estratégia de jogo. É uma coisa que a gente já vê vários treinadores fazendo isso, mas o Kudê é um cara que tem essa característica de saber utilizar essas cinco substituições, e ele já mostrou isso até no próprio Internacional. Simões, e a tendência, pela característica do jogo dele, é que ele utilize essas cinco substituições, que muitos jogadores desse grupo sejam utilizados no decorrer das partidas. A gente pode fazer um paralelo, uma comparação com o próprio Pesolano no Cruzeiro, que é um cara também que, por exigir muita intensidade o jogo inteiro, muita correria, muita eficiência tática, ele costuma fazer muitas substituições no decorrer da partida, porque vai percebendo que as peças vão cansando, não vão conseguindo render exatamente o que ele gostaria, e aí ele faz as mudanças. E no caso do Kudê, ele vai ter um grupo muito qualificado nas mãos para fazer isso. A gente fica fazendo um exercício aqui de montagem do elenco, colocando três, quatro homens no meio campo, mais dois atacantes ou três, mas se você for pensar assim, eu acho que, por exemplo, no ataque, até para vocês também ajudarem aqui, você tem dois caras que muito provavelmente serão titulares, que é Paulinho e Hulk, mas você tem Pavon, você tem o Vargas, você tem o Sacha, você tem o Ademir, então você tem possibilidades, e jogadores com características distintas. O Allan Kardec. Então você tem um cara que pode ser seu homem de referência num jogo mais truncado, numa bola aérea, que é o Kardec. Você tem o Ademir, num momento em que o Atlético necessitar jogar de forma mais reativa no contra-ataque, tendo o campo para correr, que é o caso do Ademir. Você tem o Vargas, que é um cara muito versátil, que pode atuar pelo lado do campo, pode jogar como um segundo atacante, construindo pelo meio. E eu acho que todos esses jogadores, a tendência é que eles sejam mais utilizados, mesmo aqueles que não serão titulares, por causa desse estilo de jogo do CUDE. São sete atacantes que o Atlético tem. Tem algumas características do CUDE, que evidentemente o trabalho nem começou em termos de jogos e tal, de jogos amistosos, de competição, campeonato mineiro e tal, mas que você já sabe, é que ele roda bastante o elenco, como disse a Nath, não só com substituições, é normal para ele entrar com um time alternativo, ele não tem nenhum receio disso. Essa foi uma adaptação que os jogadores do Internacional tiveram que passar, porque o jogador joga bem em primeiro lugar para continuar jogando. Isso é uma realidade, não estou nem defendendo, nem criticando. Ele joga bem para ele, para ele continuar no time. E muitas vezes isso não acontecia, porque dentro do que pensa o CUDE do jogo, você precisa estar muito saudável para cumprir as obrigações que ele passa durante a semana. E aí então era normal você jogar muito bem uma partida e não trocar de roupa, ficar na reserva no outro jogo. Eu falei aqui inclusive, quando o jogo é à noite, é muito comum para o CUDE treinar durante o dia. É uma outra coisa que o jogador não está acostumado. Então foram adaptações que os jogadores do Internacional, no começo até com um pouquinho de discussão, de conflito, de discordância, principalmente de treinar... Resistência, né? Resistência de treinar no dia do jogo. Até expliquei aqui o que acontece na rotina do jogador. Se o jogo é no sábado à noite, ele vai para a concentração na sexta-feira. Muitas vezes eles aproveitam essa oportunidade para ficar conversando, dormir mais tarde, e muitos deles nem vão para o café da manhã. Já vão direto para o almoço. Só que com o CUDE não tem isso, porque você tem que comer alguma coisa para treinar, para depois almoçar, e aí sim fazer aquele bercinho gostoso da tarde, que você faz. Por isso você tem essa pele de pêssego. Quem me dera. Então no começo foi... Tinha um pouquinho de resistência. E mais, né? No futebol de hoje, é claro que todo mundo corre mais do que há 20, 30 anos atrás. Mas para quem joga com dois de lado, se esse de lado não for o melhor do time e não for preservado no momento defensivo, quando o adversário tem a bola, esses caras vão sair do jogo. Esses caras vão sair do jogo. É quase impossível que isso não aconteça, a não ser que ele esteja roubando, no bom sentido, dando o Miguel, né? Durante o jogo. Mas esses dois de lado, se não for o melhor do time, eles vão sair.